Oi meninas, eu tirei o dia hoje pra fazer vídeos, aproveitando o feriado, então vocês vão cansar de me ver com o mesmo brinco, com a mesma roupa. Não é que eu só tenho esses, é porque eu tô fazendo um vídeo seguido de outro. Bom, nesse vídeo a gente vai aprender a fazer esse olho, que é um olho pretão básico, a pedido da Malani, beijo Malani, que ela falou que ela não consegue fazer, ela não sabe como fazer um olho pretão. E esse assim, esse é o mais fácil, é a maneira mais fácil, muito rápido, muito simples e assim, pra quem quer um olho preto, vamos começar. Primeira coisa, já passei o primer, vou fazer uma caminha no olho, vocês perceberam que eu sempre faço caminha, né? Pra mim isso dá uma diferença enorme no final. Vou pegar a sombra Dark Brown, da NYX, mas é qualquer marrom escuro que você... É qualquer marrom escuro que você tiver, serve, tá? Quando vocês verem vídeo, assim, não precisa ficar, tipo, comprando, saindo comprando as coisas, não. Vê o que você tem aí na sua casa, certo? Então a gente vai passar em toda a pálpebra móvel. Você pode passar, tipo, até o côncavo, subindo só um pouquinho. E depois a gente vai esfumar esse marrom. Passa em toda a pálpebra móvel. Aí vem com o pincelzinho de esfumar e esfuma aqui em cima. Só pra não ficar marcadão. Esfumou, tá vendo? Aí você já vai vir com a sombra preta. A minha vocês já conhecem, é da Yes. Pega a sombrinha preta. E vamos lá. Toda a pálpebra móvel. Primeiro. Passa um pouquinho, ó, aqui no finalzinho do olho, tá vendo? Já passa um pouquinho. Sobe aqui, ó, igual você subiu da sombra marrom, um pouquinho só do côncavo. Sobe essa também, que a gente vai esfumar depois. Aqui no cantinho, ó. Passa um pouquinho no final do olho. Aqui sobe um pouquinho mais do côncavo. Não se preocupa de ficar torto e não fazer certinho agora, porque depois a gente vai esfumar. Então, toda essa marcação errada, digamos assim, que ficar, vai sumir depois. Abusa da sombra preta, viu, gente? Porque sombra preta, quando esfuma, fica cinza. E a gente quer olho preto, não quer olho cinza. Então, pode abusar da sombra preta sem dó. E sem medo de ser feliz. Passou, fez essa coisa cagada aqui, que ficou, tipo, ruim. Vai pegar o pincel e esfumar. Deixa eu colocar mais pra baixo, que aí dá pra vocês verem direitinho. E vai esfumar bem. Esfuma esse olhão. Sombra preta geralmente faz caca, então você tem que limpar. Ó, viu? Aí você vai pegar o mesmo marrom, o dark brown, com o mesmo pincel que você usou pra esfumar. E você vai esfumar agora com a ajuda do marrom. Sempre levando, tipo, pra cima a sombra. Tá vendo? Aí depois de esfumar bastante, você vai perceber o quê? Aqui foi ficando cinza, né? Em cima, na parte de cima. Então você vai pegar mais sombra preta. Dessa vez com o pincel de esfumar mesmo, não com o pincel de esponjinha. E vai, ó, levar a sombra mais pra cima. Já esfumando. Aqui pode ser até onde você quiser. Só não chega muito perto da sobrancelha, senão fica bem estranho. Mas você dá, ó, uma subidinha. Só pra quando você ficar de olho aberto, dá pra perceber que a sombra é preta. Você não precisa, tipo, mostrar só quando tá com o olho fechado. Tá vendo, ó? Sobe um pouquinho mais. Se fizer caca, ó, vai tirando com o dedo mesmo. Na onde a sombra caiu, que não era pra ela ter caído. Subiu, tá vendo, ó? Aí, você vem com o pincel chanfradinho, durinho. Esses assim. Com a sombra preta mesmo. E vem aqui, ó, rente aos cílios. Na parte de baixo do olho. Vem passando bem rente. Dá uma esfumadinha com o dedo. Tá vendo? Ó. Só uma esfumadinha mesmo com o dedo. Aí, você vem agora com uma sombra clarinha, iluminadora. Eu vou usar essa daqui. Que é a nude também, daquele trio da NYX. Pega um pouquinho dela. E marca aqui fora, ó. Aqui no cantinho. Interno do olho. Pra dar uma iluminada, tá vendo? Ó. Aqui também tem. Aqui tem. Pra dar uma iluminadinha. E além de iluminar. Ali. Você pega um pouco dela. Tira o excesso. E traz aqui pra cima, ó. Rente a sobrancelha. Pra dar uma levantada. No olhar. Dar uma esfumada junto. Pra não ficar. Marcado. Tá vendo? Assim, ó. Assim. Agora, você vem com o lápis de olho. O meu é da Pontinha 1 grama. Você vai delinear. Delineou a parte de cima. Vai delinear a linha d'água. Na parte de baixo. Delineou a linha d'água. Vai vir com ele rente aos cílios. Na parte de baixo. Vai dar uma esfumadinha com o dedo. Igual a gente fez com a sombra. Viu? Se você achar que tá precisando demais. É só passar mais um pouquinho. Vou fazer o que eu sempre faço. Depois que eu passo o lápis. Eu delineio com a caneta delineadora. Que é pra ficar mais preto. E mais... É... Aparecer mais ainda. O... O traço, né? Que a gente fez. E aí, ó. Depois que já tá... Que eu já delineei. Que já tá tudo certo. E que eu já manchei meu rosto com a sombra preta. Você vai vir de novo com a sombra preta. Deixa eu deixar a esponjinha. Que a esponjinha já sumiu de mim. Vai vir de novo com a sombra preta. E com o pincel de esponjinha. E vai retocar... Essa sombra preta. Pra você ter certeza que essa bicha vai ficar aqui. Retocou um pouquinho? Ok. Curvex. Esse tipo de maquiagem de olho pretão precisa de Curvex. Então, você vai... Tacar o Curvex. Ó. E tacar rímel também. Fazer assim, ó. Ficar com... Tá vendo? Você tá vendo o meu... Interior do meu nariz. Quando você fica assim pro espelho, é bem mais fácil de você passar o rímel e ele não borrar a parte de cima dos cílios, não colar em algum lugar e manchar. A parte de baixo também. Tá vendo? E é isso. Olha só. Ficou um olhão pretão. É bem fácil. Essa é a maneira mais fácil que eu acho que tem de fazer o olho preto. Espero que a Malani e todos vocês tenham gostado. Beijo, meninas. E tchau.